Oi, tudo bem? Hoje eu vim aqui dar uma direta pra você que não pode fazer um friozinho lá fora que a pessoa já pensa que tá na Europa, né? Coloca cachecol, coloca bucho de frio assim pensa que tá... Ah, tá frio, tá nevando lá fora, tá nevando Não tá, gente, tá mal calor, só tá fazendo um friozinho da noite E eu acho que isso aí, indireta, foi pra mim Né? Fica a dica só pra vinheta E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês o que acontece quando eu estou sozinho em casa O que você faz quando você está sozinho em casa? Eu, por exemplo, tenho medo de ficar em casa Aí você fala assim, mas por que você tem medo? Porque eu já vi coisas aqui em casa, entendeu? Coisas sobrenaturais, coisas do capiroto Com esses olhos que a terra não te comer Por exemplo, eu fico muito aqui no notebook, aqui no Facebook e tal Só que a luz do corredor da minha casa é de sensor O que acontece? Quando uma pessoa passa por baixo, ela acende Cinco segundos depois, ela apaga Ou seja, eu estava aqui sozinho em casa, como sempre Aqui no meu notebook, com a porta do meu quarto aberta Parece um pouco cliché de filme de terror A luz acende sozinha Aí eu pensei comigo assim Só pode ser o meu gato, né, que passou por aí Mas não, meu gato estava deitado junto comigo Eu gosto muito de ficar em casa, sabe por quê? Porque eu gosto de ficar assim Mais à vontade, né Tipo assim, pelado Com as coisas balançando, assim, sabe? Tipo, como eu vi no mundo Mas acontece que eu tenho uma história pra contar pra vocês Que é meio constrangedora pra mim Quando eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos Eu estava meio que na época da criança virando adolescente Tocasse em mim, meu pau ficava duro, né? Uma pedra, assim É aquela época mais assim, mais avoroçada Com os hormônios, a flor da pele E assim, eu curtia muito ficar pelado dentro de casa Quando não tinha ninguém Eles, eles, eles Cinco contra um Descabelar o palhaço Não deu caso, vocês já sabem o que eu quero dizer Só que um dia, um belo dia Não tinha ninguém em casa A minha irmã tinha saído de casa Meu irmão também, minha mãe E eu estava sozinho, leve e solto Aí eu peguei e falei assim Vou ficar pelado Porque é o meu sonho de ficar pelado dentro de casa Deitei na minha cama Com a porta aberta Pelado Assim, eu pensei que eu ia só Sei lá, tirar um cochilo rápido Mas não, gente Eu dormi Assim, com o pau Não vamos dizer um pau, né? Porque era uma minhoquinha Eu tinha uns 12, 13 anos Era uma coisa assim A minha irmã chegou em casa Abriu a porta do quarto Que já estava aberto Então ela não abriu Entrou no quarto E viu aquela cena Eu deitado Com a pele aberta Com o meu Em pé Não em pé Estava dormindo também Junto comigo Eu pelado na cama Ela ficou assim Mas ela não bastou ver a cena O que ela fez? Chamou a família inteira Que estava lá fora Conversando, futricando Chamou minha mãe Chamou meu primo Minha avó Vem que vê isso Vem que vê Corre, corre Vem que vê isso E eu lá Pelado Lá em cima da cama Até hoje Eu sou zoado Não pela peroquinha Mas por eu estar pelado Dentro de casa Hoje As pessoas de casa Não que eu fico pelado Mas eu tenho mais um Um senso crítico Fico de correto Ficar sozinho em casa Também é muito bom Para você quebrar regras Por exemplo Do dia a dia Assim que acontece Eu odeio Seguir regras Ainda mais em casa Ainda mais em casa Ainda bem que eu tenho mãe aqui em casa Agora vai ficar falando assim pra mim Pega um copo, tomada Eu não preciso disso Eu tenho boca pra beber Tenho boca Entendeu? Mas não tem sensação melhor do mundo Do que cagar com a porta aberta Não tem Ficar sozinho em casa dá pra cagar com a porta aberta Isso é legal Só que perde a casa inteira A outra coisa que eu não faço É tomar banho de porta aberta Porque eu tenho medo De chegar alguém assassino E me matar E eu morrer pelado Imagina a vergonha Todo mundo vivendo pelado Lá no banheiro Que é bom ficar sozinho Pra quê? Pra escutar música alta Pra se libertar Dançar Soltar a franga Ir pra cozinha Pegar água de noite É uma coisa que eu não vou E se eu for Eu vou cantando música de Deus Porque Deus proteste Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Então gente Acabou mais o vídeo Espero que você tenha gostado Se você gostou do vídeo Deixem aqui embaixo Se inscrevam no canal Não se esqueçam O que você faz Quando está sozinho em casa Comenta aqui embaixo Que no próximo vídeo Eu vou mandar beijos de abraço Pros comentários Que foram comentados Vamos mandar beijos Para Natara Silva Rafaela Tutoriais Mandar beijos para Maria Eurites Bruna Bandiera Saudades Bruna Roberta Silva Júlia Meira Sara Santo Álvaro Valadão Tainá Nayara Giovana Mercadante Henrique Lima Então é isso gente Até o próximo vídeo Não deixe de digitar Joginha no vídeo Se não faz uma xingela Vai cara Fezou? Aqui? Sério Pode ir para Vem vermelho? Vem vermelho Aí eu vou vir para cá Vem para cá Vem com o mundo Meu irmão Vem com o mundo Vem com o mundo Vem com o mundo Vem com o mundo Vem com a barba Depois Tem que ir dois gravando Vamos ver se agora vai Vem com o mundo Vem com o mundo